Ei mulher, vocês tem notado que os homens tem ficado cada vez mais frouxo na hora da cantada? E que tá cada vez mais difícil construir um diálogo decente com eles? Mas olha, isso não sou eu que tô dizendo não, viu? É o que tá rolando aí nas redes sociais. Se liga só! A minha trend preferida do momento é essa de homens em 2024. Tô acompanhando esses prints que tá muito engraçado. Com vídeos virais nas redes sociais, as mulheres têm divulgado cada vez mais o dilema que é ser conquistada. Isso porque os homens que deveriam dar aquela primeira investida acabam falando coisas inusitadas e pra lá de vergonhosas. Eu sempre tive interesse em você, mas a gente nunca conversou. Como assim você sempre teve interesse em mim? Você nunca demonstrou. Como assim? Eu fiz a minha parte, eu curti um story seu uns três meses atrás. Curtiu um story? Sim. Eu dei meu máximo, eu curti teu story e você não teve mais reação nenhuma comigo, então eu nunca mais curti. E olha, nada escapa. Desde mensagens que deram errado até aquelas ofensivas disfarçadas em tons de brincadeirinhas vão todas pra internet. E elas levam o termo de POV, que significa nada mais, nada menos do que ponto de vista sobre os homens em 2024. Não vai me chamar pra sair? Te vi e fiquei esperando você falar comigo. O quê? Você vem me buscar? Você dirige pra mim? As investidas que não agradaram muito a mulherada, querendo ou não, arrancaram a risada do público com as situações já passadas. Ele mandou assim pra ela, tava linda ontem, como sempre, e ela, obrigada, eu também estava, obrigado. O quê? Lindo. Oi, desculpa a demora, eu tava pintando a unha. E ele, sem problemas nenê, de voo na cor. Desculpa, gente. Inclusive, mensagens recebidas até depois de um encontro, onde o rapaz cobrou a casquinha de sorvete. E, minha gente, vamos combinar, né? Pra primeira vez, não custa nada ali um gestinho de cavalheirismo. Surpresa, motherfucker. Ótimo dia, bem. Como é que você tá amanhã? E não tem nem como dizer que isso aí é cantada, porque tá mais pra bola fora mesmo. Curtiu a história dela, eu tenho certeza que agora ela vai saber que eu tô afim dela. Não vou mais mandar mensagem. Ela tem que correr atrás, vem. O papo não manda. Não manda. Agora ela tem que mandar. Não vou, não vou, já falei que não... Pegou a dora na frente dela, porque ela viu que eu tava afim dela. Caralho, mandou muito. Mandei mensagem aqui pra ela, muito gato. Pô! Nossa, agora você elogia no que vem. Eu passei por ela três vezes na balada hoje. E ela não entendeu. Porra, não, mano. Ela nem chegou em mim, tá ligada? Ela não tá, foda. Me mata de uma vez.